Oi pessoal, bom dia! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou levando meu carro para consertar porque deu um problema na caixa de direção e a gente tem que consertar senão estraga mais aí fica mais caro para consertar. Então, quando chegar lá na oficina eu mostro para vocês. Vem comigo! Tchau, tchau! Ok, karma's just another way of testing. So, I won't be the one about my blessing. No, success got me feeling my confession. So, I must spend a hundred on a Tesla. Whoa! Fly away, did it my way. Either it's my way or the highway. Understand. Hundred grand, did it for the clan. Hold up! Run it man, run it man. For the fam and just for my town. I know my dad and my granddad looking down feeling proud. In a world where a million people fake it. I'm praying that a million of us make it. I'm praying that a million people fake it. I'm praying that a million people fake it. I'm praying that a million people fake it. I'm doing it my way. My way. My way. I'm getting out of my way. Bom, pessoal. Estamos chegando aqui na oficina. E vamos parar aqui para entrar aqui na oficina aqui. E a oficina é logo aqui, ó. Pertinho aqui na frente. A oficina é essa daqui, ó. O nome é Auto Center. Auto Center. E estamos entrando aqui, ó. Estamos chegando aqui. E aqui agora eu vou... Vamos conversar com o moço aqui para ver o que que ele vai falar. Entendeu, pessoal? Pessoal, olha como é que está o estado aqui. Estão olhando aqui, ó. Como é que vai ficar isso aqui. É, mas se Deus quiser hoje vai ficar pronto. O carro tá no alto. O carro tá no alto. Vamos ver o que é. Olha o que é feito que tem nesse carro. É a caixa de direção. Agora vamos ver, pessoal, quanto que vai ficar. O pessoal aqui trabalha direitinho. Entendeu? Pessoal, tô chegando aqui agora pra pegar o carro. E da agora já vi o carro lá dentro. Já estamos acertando já. Entendeu? A loja é essa daí. Troca escapamento, alinhamento computorizado, pneus. Tem de tudo aqui. Bom, pessoal, vim aqui agora pra enrocar. Que já tá pronto. E aí, ó. Aqui, ó. O carro tá alinhado. Prontinho. É só levar agora. Quer falar alguma coisa aí da sua loja aí? Ô, tranquilo aí. Sempre que vocês quiserem vir fazer uma geralzinha no seu carro aí. Pode chegar aí que será bem atendido com um precinho bom. Falar pra ele o que é que tem pneu. Ancelamento direitinho. A gente vê aí a melhor forma que puder. Entendeu? Pneu, roda, bateria, descarga, direção hidráulica, motor, caixa de marca. Tudo que tiver, tudo que for de carro é com a gente mesmo. É isso aí, pessoal. Então, eu vou pegar meu carro pra nós ir embora agora. Que já é tarde, né? Falou? E o carro tá aqui. Então, pessoal, eu tô saindo daqui agora, ó. A loja aqui, ó. A gente fica na estrada da posse aqui, ó. Na altura de Santíssimo. E tamo indo pra casa agora, tá? Tchau, tchau, tchau. Como vocês podem ver aí no início do vídeo, nós estávamos com o carro com problema. E aí meu esposo levou lá pra consertar. Ele buscou ele ontem à noite. E agora nós vamos dar uma volta pra gente testar o carro. Talvez a gente vai estar dando a ida lá na floresta da Tijuca. Chegando lá, a gente filmou pra vocês. Vou trocar de roupa aqui rapidinho. E a gente vai, tá bom? Até daí a pouco. Pessoal, estamos chegando aqui na subida do Alto da Boa Vista. Aí gente, estamos subindo agora. Alto da Boa Vista. Muito lindo. Tudo de bom, gente. Tudo que eu amo, né? A natureza. Pra mim, abaixo de Deus, é o melhor que tem na vida. É a natureza. Olha lá em cima, gente. Que coisa mais linda. Eu sei que vocês já devem estar enjoado de ficar vendo vídeo de verde, mas eu gosto muito. Sempre que eu tenho oportunidade de poder estar indo em um lugar assim, eu vou mesmo. Porque é muito legal. Também estamos aproveitando. Porque já está acabando as férias do meu esposo. Aí a gente vai no final de semana. Agora a gente vai procurar sair bastante. Porque depois que ele voltar a trabalhar, né? Aí já fica mais difícil. Ele tinha cansado. Tchau. 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 E aí, gente. Dei uma paradinha aqui, olha. Pra dar uma filmadinha pra vocês. Vamos fazer uma subida. Pra estar mostrando pra vocês. Olha que árvore linda. Muito bonita. Imensa. É uma árvore centenária, pelo jeito, ó. Olha que chique. Muito bonito. Pena que... Que as pessoas colocam sujeira, né, gente? Isso que dá pena, né? Jogam sujeira. Lixo. Nós, o ser humano, é um pouquinho, né? Nem todos, claro. Mas alguns são muito desleixados, né? Ó, é verde de um lado, verde do outro, ó. Ó. Muito chique. Pessoal, ela gosta muito de pranta. Olha aí. Onde ela vai, tem que levar planta, casca, toco, tudo. Isso aqui é pra plantar o quilo, gente, ó. Essas cascas aqui já são muito boas. Olha. Acabei vindo do mesmo estilo. Eu falei, ah, vou com nada mesmo. Então, eu vou de qualquer jeito. E vou entrar na... Mexer com terra, com planta e tal. Ó, gente, ó. Eu acho que estamos brincando. Sol. Gente, olha que coisa linda! Olha que bonito gente, muito lindo, maior sorte, está aberto, aí a gente vai poder entrar para ver a beleza do lugar, olha que maravilha, muito bonito, olha que lindo, gente estou apaixonada, que bonito, olha gente, olha que chique, muito bonito, gente olha que flor linda ali em cima, parece até de mentirinha, olha, parece artificial, aquela vermelhinha que está atrás lá, olha que bonita, muito bonita, estou apaixonada por tanta beleza gente, muito chique. Olha gente, a água limpinha, muito linda, vou ver se encontro ela com uma queda melhor para mostrar para vocês, olha muito bonito gente, olha aqui gente, aqui está melhor para ver, olha ali, coisa mais linda gente, eu sou muito apaixonada pela natureza, meu Deus! Olha ali gente, olha, linda, muito linda, era um dos meus sonhos entrar aqui e hoje estou conseguindo realizar esse sonho, olha que água linda pessoal, a Eliana gosta, eu amo, nossa meu Deus, tudo de bom, eu só não vou beber porque eu não estou com certeza não, essa água é pura. Ela parece que está no congelador. Ela parece que está esperando seu sonho, olha que aplaudindo, oi, 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 oi. Pessoal, estamos chegando em um lugar aqui que é muito bonito, show de bola, olha que coisa linda, aqui é bom, nasce água de todo lado, olha aqui a biquinha, para beber uma água purinha, olha aí, olha a rocha, vem da rocha essa, show de bola, olha aí, olha que coisa linda pessoal, olha só que cachoeira, olha, olha, olha que linda, olha que linda, olha que cachoeira pessoal, olha que coisa linda pessoal, olha só, olha que caverna, tinha visto nessa já, vindo lá dessa, ai meu Deus, gente, eu estou apaixonada com a encantada, é a coisa mais linda gente, meu Deus, eu não sabia que no Rio de Janeiro existia um gato tão belo assim na minha vida gente, maravilhoso, eu estou apaixonado lá valeu a pena? valeu a pena o passeio? valeu, valeu, gostou do passeio? muito feliz, então, o cara dessa nós vamos marcar, vamos chamar Bruna, Marquinha, as criançadas todas e vamos vir para casuar aqui, olha. Paso final Because of you Dripping lights Paint the sky Only you Shots 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 Estacionamento da cacatinha, o pai para aqui. Dói, olha. Olha, olha. Aqui tem ninguém, olha, olha. E o peregrino. E o peregrino. É, é isso aí. Dá mais conta com essa rua, né? Onde? Ah, deve ser legal. Rua deve andar, mas não de jornal. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Engraçado, o clima também é... Atrapalha a respiração, né? Interessante. Bom dia. Bom dia. A gente tá com medo andando de noite. Aí no lugar deserto, aí começa a cansar para passar o medo. Rua deve. Rua deve. Rua deve. Obrigado. Obrigado. Esse daqui que nós estamos fazendo hoje? Vai cair também ali no final. Segunda, né? Tá beleza. Tá beleza. Valeu, valeu. Olha daqui de cima, que bonito. Bom, pessoal, então esse foi o meu vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os meus vídeos novos. Me segue lá no Instagram também, vou deixar aqui embaixo o link do Instagram, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. E aí